Como estimular a motivação? Estabeleça metas claras e alcançáveis. Ter metas claras e específicas para o que você quer alcançar pode fornecer uma direção para a sua motivação e ajudá-lo a se concentrar em suas prioridades. Faça um plano de ação. Uma vez que você tenha estabelecido suas metas, crie um plano de ação passo a passo para alcançá-las. Isso ajudará a tornar seus objetivos mais concretos e realistas. Dê pequenos passos. Não espere alcançar todas as suas metas de uma só vez. Dê pequenos passos para alcançar cada meta, o que o ajudará a se sentir mais realizado e motivado. Mantenha-se positivo, mantenha um pensamento positivo e enfocar-se nas coisas boas em sua vida. Isso ajudará a manter sua motivação alta. Faça algo novo. Experimentar algo novo, seja um novo hobby, trabalho ou relacionamento, pode fornecer novas fontes de motivação e inspiração. Tenha suporte. Descanso e relaxamento. Não se esqueça de descansar e relaxar. O estresse e a fadiga podem diminuir sua motivação. Faça o que você ama, escolha fazer o que você realmente ama, isso fará com que você sinta mais motivado e entusiasmado. Incentivos. Dê a si mesmo incentivos por pequenas vitórias para manter-se motivado e no caminho certo. Revisão e adaptação. Revisar e adaptar suas metas e plano de ação quando necessário é importante para mantê-lo motivado e no caminho certo. Se você não quiser perder as melhores dicas se inscreva no nosso canal, ative as notificações e pronto.